Pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom aqui quem fala é o Lviatan E hoje basicamente Vamos enfrentar O líder de ginásio Tipo chill Ok para ser sincero não sou muito fã deste líder de ginásio Ok sou muito fã deste líder de ginásio Tinha me esquecido que estou na versão esmeralda Adeus palhaço E desculpa pelo vídeo anterior que eu estava bem irritado Mas eu estou a fazer um vídeo a seguir ao outro Então é É só basicamente usar Recober É bom, é bom Tchau 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 Toma, vai morre Isso Toma meu Toma meu Agora Não sei o que é isto Toma Toma Bem feita Tchau É isso Revivo Dragon Pulse Dragon Pulse Water gun Water gun Não quiseste morrer Não quiseste morrer Então pronto Toma lá 5% de bateria Pronto Já está Foi fácil de baixo Agora vamos para a Liga Pokémon Com 5% de bateria Será que não consegui chegar Duvido que eu fechei aquilo lá Eu acho que já devia ter chegado lá num episódio anterior e depois é que podia vir para cá Seria muito mais inteligente Fazer essa técnica Eu vou fazer o seguinte vou usar tp Aqui Vou tentar ir por aqui Depois ir por aqui Eu vou avançar no máximo possível E o que eu vou fazer a seguir é basicamente não sei Não sei Tente ser cruel Ok Não tentes ser cruel Vocês não podem ser cruéis Estão a perceber? Vocês não podem ser cruéis Toma Toma Agora te lixaste-se Hummm Basicamente vou parar de pôr Vocês vão receber uma publicação Que eu vou parar de pôr isto como estreia Já está ficando o relativo Vou a pôr apenas como estreia mas não daquele estreia tipo Daquele tipo Como eu posso explicar? Não vou pôr tipo estreia Não Só vou pôr estreia sem depois estar a fazer aquela contagem decrescente toda E etc Então É Toma Já morreste-se Pronto Agora deixe-me em paz Vou tentar ir por aqui Já estive a assistir ultimamente Attack on Titan Foi muito bom Eu até gostei Foi bom mas O final podia ser melhor Até eu disse ao Mr. Crocodile e ao Sky Que o final podia ser melhor Basicamente isso O final podia ser bem melhor Olha o Pokémon do All Might Onde eu capturo? Só para chamar de All Might Finalmente 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 let's go Ok F*** Finalmente You're going to be a Pokémon E pronto já vamos começar com tretas E pronto E pronto Golorg Toma! Putz! Morrer ao mesmo tempo do que ele Será uma batalha fácil agora Agora A gente vai ver 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 Preciso um Pokémon de tipo Dark A gente vai ver 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 Toma! Victory! Ah rapaz! Isso! E agora? Agora que foi? Ah já estou a chegar Ok pois é Existem outros Pokémon de outras cores além de Além de Shining Outras cores já Um Exio também seria bom ter É uma time Mas Ah mano! Estou aqui! Pronto! Já cheguei! Já vou para aqui! Um Cadabra! Seria bom! Ah meu! Porquê! Apenas porquê! Isto me acontece! Porquê! Porquê! Apenas isto me acontece! Ah! Ah! Já volto! Toma! Ah! 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 O MEU Lava Plus Ai Lava Plus Lava Plasma Não, espera ai, já estamos a esquecer dos ataques Arial Ace Arial Ace Arial Ace Arial Ace Arial Ace O que é isso? O que é isso? Lava Plus Explosão de Plasma Não. Lava plasma. Já me esqueci. Preciso achar que está quase me a apanhar mas ele não vai conseguir me apanhar agora. Por isso é me mexer e fazer logo terminar antes dele. Ou talvez queira terminar ao mesmo tempo do que ele. A minha velocidade pode ser muito maior. Mas eu acho que o Ciso consegue ter uma velocidade melhor do que a minha se guardar os vídeos no seu canal. Manter os vídeos no seu canal como eu faço. Como estive a fazer este tempo todo basicamente. E espero que vocês estejam gostado do vídeo que pronto. Vou ter que sair daqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos. Sai. Não dá para sair daqui. Então vamos ter que ir por aqui. Vou sair daqui. E vamos. Sai. Toma. 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 Trash. 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 Eita. Todo mundo a muitos. Todo mundo a muitos mesmo. Ok, vamos a ver. Aerial Ace. Hum. Eita Ai pessoal, vocês irão ter uma surpresa no futuro, mas agora vou ter que terminar o vídeo porque eu demorei muito tempo a chegar aqui e vou abrir já as portas e a minha equipa vai ser outra provavelmente, fui.